E a violência não deu trégua. Um policial militar e o cunhado dele. Os dois foram baleados por assaltantes. As vítimas precisaram parar o carro na BR-376, em São José dos Pinhais. Aí foi o seguinte, os dois foram cercados por bandidos que vieram fortemente armados. O policial acabou baleado nas costas e foi encaminhado ao hospital Cajuru. O cunhado dele também precisou ser levado a um hospital. Os assaltantes não levaram nada. Por quê? Quando eles fizeram a abordagem ao policial e ao cunhado, que estavam com o carro aí, em situação problema, na BR-376, os bandidos vieram pra cima, deram a voz de assalto e começaram a revistar os dois. Imediatamente, a partir do momento que perceberam que uma das vítimas era um policial que não ofereceu nenhum tipo de resistência, os bandidos já foram atirando. Pelo menos duas vezes. Simplesmente porque descobriram que esse homem que estava à beira da BR-376 era um policial. Os bandidos fugiram em um veículo que estava com as luzes apagadas. Agora a polícia quer entender o seguinte, é um disfarce desses bandidos numa tentativa de assalto, forjar uma tentativa de assalto pra tentar executar esse policial ou cunhado, ou foi realmente um latrocínio ou uma tentativa de latrocínio? O latrocínio pode ser o roubo ou a tentativa de roubo, seguido ou não de morte. Lesões corporais também pode evidenciar aí a tentativa de latrocínio. Essa é a grande pergunta. O que aconteceu? Os bandidos já vinham perseguindo, não vinham? Certo é que nós estamos falando da BR-376 extremamente movimentada. Hoje tem um policial e o seu cunhado, mas principalmente policial, lutando pra sobreviver depois dessa ação, que ainda não dá pra caracterizar como uma tentativa de assalto ou se foi uma emboscada, se foi uma tocaia em cima desse policial aqui em Curitiba. Simplesmente pelo fato de ele estar portando uma arma, a partir do momento que o bandido percebeu, já foi atirando logo duas vezes contra esse policial e em seguida os dois bandidos acabaram fugindo. Até agora não há suspeita sobre esses homens. A polícia não conseguiu identificar, vai tentar buscar as imagens das câmeras de segurança, principalmente da rodovia, pra tentar esclarecer o que aconteceu. Mas de novo, policiais são vítimas dos criminosos a princípio, pelo simples fato. dos bandidos perceberem que era um policial. Mesmo não havendo nenhum tipo de reação numa extrema de uma covardia, a princípio, na BR-376, a concessionária que administra o trecho, fechou ali aquela região, o trânsito, ficou afunilado, foi um verdadeiro que procurou na BR-376 no último fim de semana aqui em Curitiba, com este policial sendo ferido e agora lutando pra sobreviver.